Cliente que foi assaltado depois que saiu de agência bancária tem direito a indenização. A decisão unânime é do Superior Tribunal de Justiça. O repórter Rafael Porfírio tem mais informações. Rafael, boa noite. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, de acordo com a Justiça do Paraná, roubos a bancos são previsíveis e se encaixam no dever de segurança à atividade financeira. O Tribunal do Estado considerou que houve falha na prestação do serviço. O banco recorreu aqui ao STJ. Alegou não haver provas da falha na segurança da agência. O ministro João Otávio de Noronha, no entanto, não aceitou os argumentos. Ele ressaltou que o tribunal local verificou que o banco não tinha mecanismos suficientes para garantir a privacidade e a proteção dos clientes na agência bancária. William, é com você. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael.